Olá, pessoal, caros estudantes, mais uma vez juntos, eu, professor Itam, e vocês do outro lado, nesse momento de interação. Novamente, estamos felizes, eu estou feliz em estar com vocês, contribuindo para o aprendizado de vocês nesse período de afastamento social. Mais uma vez, me identificando, eu tenho estatura baixa, eu sou afrodescendente de pele parda, cabelos crespos, barba crespa, cabelos e barba grisalhos, estão grisalhos a barba e o cabelo, olhos castanhos, estou trajando um guardapó branco sobre uma camisa preta, uso óculos com aros escuros e estou também fazendo uso de aparelho ortodôntico, aparelho de correção dentária. E hoje a nossa aula vai falar sobre um tema que é artigo inumeral numeral na construção do sentido do texto. Então, o artigo e o numeral são duas classes de palavras que indicam numeral, pode indicar quantidade, ordem, etc. E o artigo, ele pode determinar ou indeterminar, está relacionado ao gênero do substantivo. Então, nós precisamos ter um pouquinho de atenção, atenção, porque essa aula tem muitos pequenos detalhes que, à primeira vista, nós achamos que artigo e numeral são bem simples de se lidar com eles dentro do texto, mas não é bem assim. Então, nós precisamos ter atenção, porque fora do texto, o artigo e o numeral são uma coisa, dentro de um texto, dentro de um contexto, do contexto de um texto, a coisa já muda de figura. Então, artigos nós já conhecemos. Os artigos que nós conhecemos são os, a e as, que são os artigos definidos. Um e uns, uma e umas, os artigos indefinidos. Então, o que é o artigo? Não é? Para definir o artigo, às vezes a gente sabe o que é o artigo, mas para definir a gente não tem com muita precisão a ideia do que seja um artigo. É a palavra variável que precede o substantivo. Olha, precede. Tem que vir antes do substantivo. Se ela vem depois, ela pode ser outra coisa que não artigo. Ok? Podendo determiná-lo ou indeterminá-lo, além de carne, gênero e número. Quando eu falo gênero, eu falo em masculino e feminino. Quando eu falo em número, singular ou plural. Nos numerais acontece a mesma coisa. Há uma variação de gênero e de número, a depender da circunstância de uso desse numeral. Então, observe o seguinte aí, como estão sendo usados os artigos, os definidos e os indefinidos. Era uma vez um lobo. Percebam que um está no masculino. Era uma vez uma menina que tinha medo do lobo. Então, olha, mais uma vez feminino e singular, não está no plural. O lobo morava no sonho da menina. O O já indica o gênero masculino e também está no singular, não está no plural. Quando a menina dizia que não queria ir dormir porque tinha medo do lobo, a mãe respondia, bobagem, menina. Sonho é sonho. Esse lobo não existe. Então, o O, um lobo e uma menina, está indeterminando. Nós não sabemos exatamente quem é esse lobo e quem é essa menina. Mas quando eu uso o O, o lobo aqui, o artigo definido O, eu já estou definindo porque eu estou fazendo referência ao lobo que já foi citado anteriormente. A mesma coisa com este A aqui de quando a menina, não é? Esse A, a menina, a gente já sabe quem é a menina porque ela já foi citada anteriormente. Ok? Uma menina que tinha medo do lobo. Era essa menina. Não temos o nome dela, mas nós sabemos que ela já foi citada e que esse A está se referindo a essa menina que já foi citada anteriormente. O mesmo, o artigo O de o lobo. Nós sabemos que esse lobo é o lobo que já foi citado no início do texto. Quais são as funções do artigo? Primeiro, função 1. O artigo serve para indicar que se refere, que ele está se referindo a um termo identificado pelo interlocutor uma vez mencionado anteriormente no contexto oral ou escrito ou ainda pode ser objeto de um conhecimento de experiência. Então, você já conhece o doutor, por exemplo, você vai ao médico, já conhece o médico, aí você vai fazer referência a esse médico com a outra pessoa. Você fala, o médico me pediu. Quando você fala o médico, você já sabe que médico é. E a pessoa que também conhece o médico já está sabendo que médico é esse. Então, no texto, eu posso fazer essa referência. Vejam o exemplo. Então, o artigo A aqui, está vendo esse A? Ele vai se direcionar ou vai fazer referência a quem? A Maria. Vamos ler aqui para a gente ver. Maria da Fé é uma personagem da obra literária de título Viva ao Povo Brasileiro de João Baldo Ribeiro. Trata-se de uma mulher forte, firme e solidária. A personagem compõe, juntamente com outros, uma história de formação do povo e da cultura do país, o Brasil. Então, olha aqui. Esse Azinho, ele está se referindo a Maria. A personagem... Quem é a personagem? Não é? Maria. Então, ele está fazendo referência a um nome, a um termo que veio anterior a ele. Veio anterior ao artigo. Já foi mencionado no texto. Então, quando eu falo a personagem, esse A se refere a Maria e você já sabe que é Maria. A mesma coisa acontece com aqui. A formação do povo e da cultura do país, o Brasil. Esse O aqui, que é o Brasil, está se referindo ao termo anterior, que é país. Então, como foi dito antes, olha aqui. Está meio truncadozinho para se entender, mas com a explicação a gente percebe. Indicar que se refere a um termo identificado pelo interlocutor, uma vez mencionado anteriormente, no contexto oral ou escrito, ou ainda, pode ser objeto de um conhecimento de experiência. Então, quando eu uso esse artigo aqui, já nessa parte do texto, no contexto do texto, eu percebo que ele está se referindo a um termo que veio anterior a ele, nesse caso, Maria, e no caso do Ozinho aqui, o Brasil. Ok? Qual é a outra função? Fazer referência a um elemento representante de um grupo ao qual não se fez menção anteriormente, dentro do contexto comunicativo, ou seja, você ainda não falou, você citou, não é? Simplesmente, o elemento lá. Um livro, você não sabe que livro é, você ainda não citou anteriormente que livro é esse, dentre tantas outras possibilidades, exige uma narrativa. Esse uma, veja que ele está falando de uma, de um elemento entre muitos, que uma narrativa, existem várias narrativas, e esse uma narrativa também ainda não foi citado anteriormente. Não é? Então, é a primeira vez que eu estou citando, eu estou colocando um e uma. Não foi citado anteriormente, é a primeira vez. Então, um livro, dentre tantas outras possibilidades, exige uma narrativa ampla, com histórias atravessadas, que se misturem entre fatos e descrições. Refere-se a um modelo simples de elaboração de romance. Mais uma vez aqui, um modelo. Ok? Não foi mencionado antes, estou mencionando pela primeira vez. E também, um modelo é a parte de um grupo, que existem vários modelos. Não é isso? Seguindo. Vamos ao emprego do artigo. Quando é que eu emprego o artigo? São várias as maneiras de se entregar ao artigo. É por isso que eu estou pedindo a vocês que tenham um pouquinho de paciência e de atenção, porque são pequenas informações e não são poucas. Então, você tem que estar atento para entender direitinho. Certo? Emprego do artigo. Antes de certos nomes próprios de lugar, nem sempre é possível colocar artigo. Então, antes do nome, o artigo vai vir sempre antes do nome. Em certos nomes próprios, em determinadas circunstâncias, nomes próprios de locais, não se coloca artigo. Olha aqui. São Paulo é um centro, é o centro capitalista do país. Eu não falo o São Paulo. Não cabe aqui o São Paulo. Não é? Colocar o artigo aí. A mesma coisa nesse segundo exemplo. Brasília fica no planalto central do Brasil. Nessa circunstância, eu não posso colocar a Brasília. De repente, a Brasília poderia estar se referindo a um certo modelo de automóvel, se eu colocasse esse A aí na frente, não é? Mas como é a cidade, a capital do país, então, olha, nem todos os nomes próprios de estado, cidade, vai caber um artigo antes dele. Mas se o nome próprio de lugar vier determinado, caracterizado, emprega-se o artigo. Então, ó, eis a Brasília. Eu estou, eu coloquei esse A, Brasília, porque eu estou identificando aqui, ó, que Brasília, especificando que Brasília é. É a Brasília que Juscelino idealizou. O filme retratava a São Paulo, olha, então, de 1960. Esse A, de qualquer jeito, não vai ser o São Paulo, vai ser a São Paulo, porque está se referindo à cidade de São Paulo, e não o nome masculino São Paulo, ok? É a cidade. Então, o filme retratava a São Paulo de 1960. Como eu estou referindo, eu estou dando, assim, especificando o que São Paulo é, eu posso colocar o artigo, ok? Toda vez que eu for identificar, não é? Eu coloco o artigo. Colocar, identificar, dar uma característica, então, eu coloco um artigo. Não se emprega artigo após pronome relativo, os pronomes relativos cujo e cuja, cujos e cujas. Observe aqui, isso aqui está errado, ó. O professor cujo o filho foi homenageado ficou orgulhoso. Então, isso aqui é um uso indevido do artigo. Não se coloca artigo O antes desse pronome, certo? O correto seria, o correto é o professor cujo filho, então, esse artigo não vai entrar aqui, cujo filho foi homenageado ficou orgulhoso. O artigo é obrigatório entre o numeral ambos, que se refere a esse numeral. Então, ó, o artigo é obrigatório entre o numeral ambos, que se refere a esse numeral. No caso aqui, ambos no sentido de os dois. Então, observe aqui, ó. Esta é uma atividade para ambos os sexos. Então, ó, a palavra ambos é numeral, o artigo vai ser utilizado entre a palavra ambos, não é? E a palavra que é referente à palavra ambos. Sexos está se referindo a ambos. Então, esse artigo sempre vai ser usado nessas circunstâncias, não é? Ambos os irmãos, ambos os colegas, ambos os amigos, não é? Ambas as cidades. Então, sempre vai se utilizar o artigo entre a palavra ambos e o nome, ou a palavra que se refere a esse numeral, que é a palavra ambos, ok? Então, não esquecendo, a palavra ambos é considerado um numeral. Mas o emprego, mas empregos do artigo. A mudança de gênero do artigo acarreta uma mudança de significado em alguns substantivos. Então, se você coloca, por exemplo, o capital, olha o artigo O, esse o capital dá uma ideia de dinheiro. Quando eu falo a capital no feminino, a gente se refere à cidade, né? Que seria o governo do estado do país, ou seja, a cidade principal de um estado ou de um país. Por exemplo, a nossa capital da Bahia, Salvador, não é? O capital, dinheiro. Outra coisa, o grama. Quando eu falo o grama no masculino, colocando o artigo, olha, o masculino é uma unidade de peso, não é? Então, um grama, duas gramas, um quilo, não é? A grama, a gente já sabe que estamos falando de vegetal. A grama é o capim, a relva que você planta lá no jardim, não é? Então, a mudança de gênero no artigo, antes de determinadas palavras, vai trazer a essa palavra uma mudança de significado. O artigo pode expressar uma espécie inteira, significando todos. Olha aí. O homem é mortal. Esse homem aqui, esse ozinho, está indicando todos os homens, ou seja, toda a espécie humana. Todos os homens existentes no nosso planeta, estão todos os homens. O homem é mortal. Ele está se referindo a todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino e também do sexo feminino. No caso aí, porque ele está generalizando. Muitas vezes o artigo é empregado com a intenção de dar ênfase, reforço à ideia. Essa cantora tem uma voz e tanto. Olha aqui, esse uma está dando um reforço, está destacando, dando ênfase, qualificando mais ainda a voz da cantora, dizendo que é uma voz muito boa. Então, pode ser utilizado para se dar essa ênfase. O artigo pode indicar tempo, distância ou valor aproximado. Faz uma meia hora que a sessão de cinema começou. Mais ou menos uma meia hora. Não dá uma ideia exata. É aproximada do tempo. Você deve andar uns oito quilômetros até a cidade. A mesma coisa aqui, olha. Então, tempo, distância. Valor aproximado. Uns oito quilômetros, você está dizendo mais ou menos. Não está dizendo que é especificamente oito quilômetros. Exatamente oito quilômetros. Mais quase isso, ok? Faz uma meia hora, a mesma coisa. Não é uma hora precisa. Então, quando eu utilizo esses artigos dessa forma, eu estou dando uma ideia de aproximação e não de exatidão. Toda palavra precedida de artigo torna-se um substantivo. Gosto de andar na praia. Esse andar aqui, de andar na praia, por enquanto, ele é verbo. Mas quando eu coloco o artigo antes dele, ele se torna gramaticalmente um substantivo. O andar da garota chamava a atenção de todos. Vejam que, no caso, se eu fosse fazer uma análise sintática, esse andar estaria compondo o sujeito da frase. Então, o sujeito geralmente é substantivo. O artigo, toda palavra que é antecedida por um artigo, ela se torna substantivo. O andar, o cair, o amanhecer. Então, tudo isso vai se tornando. No caso, tudo isso vai se tornando... Eu quero dizer o seguinte, que toda palavra que é precedida de artigo, se ela não for substantivo, ela se torna um substantivo. Ela pode ser um adjetivo, ela pode ser uma interjeção, ela pode ser uma preposição. Sendo antecedida de artigo, o de, por exemplo, o de é uma preposição. A preposição, quando eu digo o de, esse de está se tornando um substantivo. Ok? Gramaticalmente falando. Algumas dúvidas e curiosidades. Vejamos. Um e uma são sempre artigo? É claro que não. Nem sempre. Pode ser numerais, podem ser numerais, quando indicam quantidade em oposição a outro numeral, ou se estiver após o substantivo. Então, comprei uma e estou fazendo a oposição a duas. Então, aqui e também porque ele vem após o substantivo. Eu comprei uma camisa, apenas uma, e você comprou duas. Então, esse uma é numeral, porque aqui atrás tem outro numeral, ele está fazendo a oposição a esse numeral que vem logo após. E também percebam que ele não está na frente do substantivo. ele reside na casa um. Então, esse um aqui não é artigo, ele é numeral, ou seja, a casa número um. Um, uma, uns e umas, quando relacionados com outro, com as palavras outro, outra, outros e outras, classificam-se como pronomes indefinidos. Então, pronome indefinido é aquele pronome que você não tem certeza a que ele está se referindo. Entre um carro e outro, não é? Então, esse um aqui, ó, e outro. Esse um aqui não é considerado artigo, ele é considerado pronome indefinido. Entre um carro e outro, preferimos aquele mais barato. Ok? Então, olha aqui. Quando relacionados com outro, outra, outros e outras, o artigo se classifica como pronome indefinido. Os artigos se classificam como pronomes indefinidos. Então, ó, entre um carro e outro carro, preferimos aquele mais barato. Então, esse um está se relacionando com a palavra outro e ele se torna, então, por isso, um pronome indefinido. O, os, a e as são sempre artigo também? É outra pergunta. Também não. O e os, a e as, quando desacompanhados de substantivo, podem ter valor de pronome demonstrativo, significando aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Conferir o conteúdo das caixas, menos o da caixa quebrada. Então, é menos aquele conteúdo, não é? Olha aqui. Da caixa quebrada. Então, aqui ele não é simplesmente um artigo, ele é o quê? Olha o que está dito aqui. Ele é considerado um pronome demonstrativo. O e os, as e as, junto do verbo, podem ser trocados por ele, eles, ela, elas, classificando-se como pronomes pessoais oblíquos. Maria não chegou em casa. Também não a viram no trabalho. Então, esse A aqui, ele não é mais um artigo. Ele se transformou em um pronome e ele tem como ponto de referência a palavra Maria. Ele está se referindo a Maria. Ele se tornou um pronome. Porque, como nós sabemos, os pronomes, eles substituem ou acompanham um nome, acompanham um substantivo. Não é qualquer outro nome. Então, observem aqui, que ele vai acompanhar um substantivo, geralmente, o pronome. Esse A se tornou um pronome, porque ele está se referindo aqui, no caso, a Maria. Ok? E ele está substituindo ele ou eles, ela ou elas. No caso aqui, ela. Também não viram ela. Poderia se dizer assim, né? De uma forma mais simples. Não viram ela no trabalho. Ou não a viram. Fica mais, assim, mais audível, não é? No trabalho. Então, esse A, como eu já disse, ele não é mais artigo. Ele se tornou um pronome, não é? Aí, no contexto da frase. Agora, vamos partir para os numerais. Numeral é a palavra que dá a ideia de número. Indicando quantidade, ordem, multiplicação e divisão. Ordem, quantidade, ordem, multiplicação e divisão. Então, olha aí. Qual é a classificação dos numerais? Do numeral. São os cardinais, os ordinais, os multiplicativos, os fracionários e os coletivos. Vamos ver rapidamente um por um aqui, para a gente chegar à conclusão da nossa aula, para não ficar muito extenso. Então, os cardinais, quando apenas nomeiam números de seres. Um, dois, três, quatro, cem. A festa acontecerá daqui a dois meses. Olha. Dois. Então, simplesmente, ele nomeia os números dos seres. Então, aqui na imagenzinha, uma bolinha de sorvete, duas bolinhas, três bolinhas, quatro bolinhas, cinco bolinhas de sorvete. Está simplesmente nomeando a quantidade de objetos ali, dando nome no caso. Ordinais, olha aí o pódio, o desenho do pódio, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Então, os ordinais já se diz, o nome já diz, da ordem. Quando indica a ordem, que o ser ocupa numa série. Primeiro, segundo, vigésimo, terceiro, quinquagésimo. O Brasil tem a quinta maior população do mundo. Então, existem mais quatro países que têm a colocação anterior ao do Brasil. Primeira, segunda, terceira, quarta, o Brasil tem a quinta colocação. Então, os números ordinais, eles indicam ordem, de colocação, de classificação, vamos dizer assim. Primeiro colocado, segundo colocado. Então, ordinais, ordem. Multiplicativos, da ideia de múltiplos, exprimem aumentos proporcionais de quantidade, indicando números que são múltiplos de outros. Dobro, triplo, decáplo, 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 melhor, decúplo e assim sucessivamente. Então, dobro, triplo, quádruplo, quádruplo, decúplo e assim sucessivamente. As mercadorias aumentaram o dobro nos supermercados. Então, dobro, dá uma ideia de multiplicação. Se eu digo dobro, é duas vezes o mesmo valor. Os fracionários, que a gente pode indicar como diminuição, porque a fração é a parte de um todo, não é isso? Indicam a diminuição proporcional da quantidade, ou o seu fracionamento. O fracionamento da quantidade. Observem a imagem. Temos uma pizza aqui, um quarto de pizza. Então, esse amarelinho, já que temos quatro partes, é um quarto da pizza. Então, estou diminuindo o tamanho. Dá uma ideia de diminuição por isso. Porque eu estou fracionando, estou dividindo, e cada partezinha é a parte de um todo. E a cada parte de um todo é menor do que o todo. Então, eu estou diminuindo. Os numerais coletivos designam conjuntos de seres, designam conjuntos de seres e indicam o número exato de indivíduos que compõem o conjunto. Então, dúzia, nós já sabemos que é um conjunto de doze elementos. Olha aí a caixinha de ovos. Quinzena é um conjunto de quinze. Cento, cem. É um conjunto formado com cem. Milhar, formado com mil. O pagamento da fatura ficará para a próxima quinzena. Então, daqui a duas semanas, vamos assim dizer, daqui a um conjunto de quinze dias. Emprego dos numerais. Aqui, o emprego dos numerais. Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utilizam-se os ordinais até décimo. E a partir daí, os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Então, percebam. João Paulo II, então, ordinais. Está vendo o segundo, João Paulo III, vai até o décimo. Canto, décimo. Isso aqui é a divisão de um poema. Canto, décimo. Depois do décimo, você vai utilizar os cardinais. Poderia ser João Paulo XI, então, tomo XV, Luís XVI, século XX, e não século XX, João XXIII, e não João XXIII. Então, a partir do número 11, utiliza-se os ordinais, dentro dessa classificação que eu estou falando aqui. Com relação a papas, reis, imperadores, séculos, etc. Para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal até o nono. E o cardinal de 10 em diante. Então, quando eu vou lá para a lei, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 9º. Aí, a partir do 10, é artigo 10, artigo 11, artigo 21, e assim sucessivamente. Para designar dias do mês, utilizam-se os cardinais, exceto na indicação do primeiro dia, que é tradicionalmente feita pelo ordinal. Chegamos dia 2 de setembro, chegamos dia 1º de dezembro. Então, só se usa o ordinal em qualquer mês do ano, para o primeiro dia. Perdão, o número ordinal só é utilizado para designar o primeiro dia do mês. Então, 1º de janeiro, 1º de julho, 1º de dezembro. Após o número 1, ou seja, após o dia 1º, só pode-se utilizar os cardinais. Então, não é mais dia 2º, é dia 2º, dia 3º, você não vai dizer dia 2º de fevereiro, dia 3º de fevereiro, mas sim dia 2º, dia 3º, dia 4º e assim sucessivamente. Ambos e ambas são considerados numerais, significam um e outro, os dois, ou um e outro, uma e outra, as duas, e são largamente empregados para tomar pares de seres aos quais já se fez referência. Então, quando se já fez referência a esse par, nós vamos usar ambos, sempre depois desses termos que foram já feita a sua referência. Então, Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ambos, vejam, esse ambos vai fazer referência a quem? A Pedro e João. Então, ambos, ele vai estar sempre depois de termos aos quais ele faz referência. Ambos agora participam das atividades comunitárias de seu bairro. Então, eu já citei Pedro. Da próxima vez, se eu não quiser repetir Pedro e João novamente, eu vou usar a palavra ambos, que é considerado um numeral. Ok? O numeral pode ser empregado com um valor indeterminado para dar ênfase nas construções de frases com sentido de exagero, que é chamado de hipérbole. Já falei mil vezes a mesma coisa. Isso aqui é um exagero, é um hipérbole. Não é que você, provavelmente, quando você estiver pedindo ou reclamando, por exemplo, alguém sobre algo, você não vai repetir mil vezes. É só uma forma de dizer que você já falou muitas vezes a mesma coisa. O numeral pode ser empregado para dar ligação à parte do texto, ligando termos para que o que é escrito ou oralizado não perca a coerência, o sentido. Olha aí, Elias é meu irmão, Robson, meu primo. O primeiro é alto, o segundo mais alto ainda. Então, perceba pela cor, ó, primeiro está se referindo a Elias, segundo está se referindo a Robson. Então, eu não preciso estar repetindo os nomes Elias e Robson, mas eu posso substituí-los por primeiro e segundo, e o texto não vai perder o seu sentido. Ok? Os números, eles têm flexão, certo? De gênero e de número. Masculino e feminino, singular e plural. Então, veja aí. Os numerais cardinais que variam em gênero são um, uma, dois, duas. E os que indicam centenas, não é? De duzentos, duzentas em diante. Cem não vai variar de gênero. Cem é tanto para o masculino quanto para o feminino. Já duzentos, a partir do duzentos, eu posso variar. Posso dizer duzentos carros, duzentas escolas, trezentos livros, trezentas bibliotecas. Eu posso dizer um carro, uma bicicleta, dois carros, duas bicicletas, e assim sucessivamente. Já a partir do três eu não posso. Três carros, três bicicletas. Quatro carros, quatro bicicletas. Então, quando for um, uma, dois, duas, aí há variação de gênero. A partir de duzentos também, os números que dão referência de centenas, não é? Duzentos, duzentas, trezentos, trezentas, e assim sucessivamente. Cardinais como milhão, bilhão, trilhão, etc. variam em número. Você pode falar milhões, bilhões, trilhões, etc. Com relação ao gênero, nada a referir. Os demais cardinais são invariáveis, ou seja, não mudam. Os numerais ordinais variam em gênero e número. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo milésimo. Primeiro, segundo milésimo. Então, eles flexionam em número. E gênero também. Primeira, segunda, milésima. Primeiras, segundas, milésimas. Então, aqui, primeiras, primeiro, segundo, milésimo. Primeiro, segundo, milésimo. Primeira, segunda, milésima. Parte, vamos dizer assim. Primeiras partes, segundas partes, milésimas partes. Então, esses números variam tanto em gênero, quanto em número. Os numerais multiplicativos são invariáveis quando atuam em funções substantivas. Ou seja, quando ele é substantivo. Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de pontuação. Os numerais multiplicativos são invariáveis, nesse caso aí. Ok? O dobro e o triplo. Quando atuam em funções adjetivas, esses numerais flexionam-se em gênero e número. Teve de tomar doses triplas do medicamento. Então, isso aqui é um adjetivo. Doses triplas. Está dando um adjetivo. A palavra dose. Está dando uma característica. Dando um adjetivo. Triplas. Ok? Que tipo de dose? Doses triplas. Como eram as doses? Triplas. Teve de tomar doses triplas do medicamento. Então, aqui eu estou variando em gênero. E em número. Os numerais fracionários flexionam-se em gênero e número. Um terço, dois terços. Uma terça parte, duas terças partes. Então, é um terço, dois terços. Quando a palavra que vem seguindo é feminina. Uma terça parte, duas terças partes. Então, eu vou concordar com a palavra que vem logo em seguida. Os numerais coletivos flexionam-se em número. Uma dúzia, duas dúzias. Um milheiro, dois milheiros. Então, os coletivos, eles vão flexionar em número. Então, gente, é isso aí. Nossa aula termina aqui. Aqui tem umas fontes para vocês consultarem, pesquisarem e se informarem um pouquinho mais sobre o tema da aula. Obrigado. Até a próxima. Um abraço em todos.